Ele é um jovem, é a primeira vez que ele vai disputar as eleições e ele tem chamado a atenção pelas redes sociais dele. Eu queria, por favor, se a gente pudesse colocar o vídeo que eu estou pedindo aqui, o vídeo do William Cardoso Val. A gente vai ouvir um pouquinho o vídeo dele. Eu sou William Cardoso Val, pré-candidato a variador de Buriti dos Lopes e é claro que eu vou ouvir meu povo. Eu sou pré-candidato a variador e é claro que eu vou apoiar a cultura, o esporte e o lazer da nossa cidade. Eu sou pré-candidato a variador de Buriti dos Lopes e é claro que eu vou defender a igualdade e a inclusão. Eu sou pré-candidato a variador jovem e é claro que eu não vou defender... William, está com a gente, ele é bacharel em Direito e funcionário público. Eu queria te perguntar o seguinte, dá para disputar uma eleição a partir da rede social? Oi, Cíntia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e acredito que sim. Quando eu decidi entrar na política de forma para concorrer uma vaga na Câmara de Vereadores, uma coisa que eu deixei bem clara foi que eu queria que as minhas redes sociais fossem uma forma de acesso para os meus eleitores. Para as pessoas que não me... apesar de serem bem conhecidas na cidade, né? Pois eu já venho de uma família política, onde meu pai já foi variador, já foi vice-prefeito, já foi prefeito. Eu também tenho tido variador também. Então, eu acredito que a rede social, até para aquelas pessoas que não me conhecem tão bem, passem a me conhecer, né? Eu gosto de deixar tudo do jeito que eu sou mesmo. Eu sou assim como nos vídeos. Eu gosto dessa parte da comunicação, né? do que você quer mostrar para as pessoas. Então, tudo é pensado junto com a minha equipe, né? Que eles também me dão as ideias, eu também passo as minhas ideias para eles. E assim a gente vai fazendo no decorrer da campanha. Da pré-campanha agora e da campanha mais na frente. Entendi. E você já tem quantos seguidores na rede social? Você usa o Instagram, né? Você usa basicamente o Instagram, né? Você usa o Instagram. É, eu tenho o Facebook, tenho o Instagram. Eu já tenho... Antes de entrar na política dessa forma, eu já tinha alguns... Bem, bem, muitos seguidores, digamos, né? Eu já tinha mais de 10 mil. E aí, quando foi no mês de março que eu comecei as postagens sobre política, que a gente foi postando vídeos, foi postando as fotos, foi postando dia a dia nos stories, os seguidores foram aumentando. E aí, esse vídeo que você postou foi o que viralizou, né? Viralizou no país todo. Tanto que eu tenho alguns... Hoje em dia eu já tenho alguns colegas que estão em pré-campanha também, que ficam perguntando, pedem dicas. E, tipo, foi uma coisa bem normal. Foi natural. Eu vi o vídeo, meu amigo me mostrou o vídeo, falou assim, ah, vamos, o que é que tu acha da gente fazer esse vídeo? Eu disse assim, bora, vamos. Aí a gente fez, na boa, mas viralizou. E é isso. E hoje em dia eu estou com 13 mil seguidores. Isso, exatamente. Você falou 10 mil, mas já são 12 mil e 900 seguidores no Instagram. Mas você não tem medo de ter uma confusão na cabeça de quem te segue? Por exemplo, as pessoas te seguirem, você para a cidade, você é um digital influencer, né? Você tem muitos seguidores, suas fotos são fotos que parecem ensaios fotográficos, né? Isso acaba também atraindo, porque o Instagram, ele é essa rede. Você não tem medo disso, de ter uma certa confusão e de isso não passar para o eleitor, que você é um pré-candidato. Enfim, as pessoas te seguirem porque querem te seguir, gostam de você no Instagram, gostam dos seus vídeos, mas não te veem como um possível representante delas. Entendi. Assim, medo até dá, mas as pessoas aqui, como eu lhe disse, as pessoas me conhecem, sabem que eu sou assim, entendeu? Eu sempre gostei de fotos, sempre gostei de vídeo. Até tentei, há uns anos atrás, entrar nesse mundo do meio digital, do conteúdo digital, mas eu preferi mesmo ficar nos bastidores. Então, aqui as pessoas me conhecem, sabem como é que eu sou, sabem como é que eu vivo, sabem como é que... Eu vou me comportar, eu já trabalho na política desde muito tempo, né? Por conta da minha família. Então, eu creio que não vai haver essa mistura, não. Eles sabem quem eles estão apostando, sabe? Apesar de morar alguns anos em Teresina, eu sempre venho a Buriti. Eu participo da vida aqui, mesmo que ir à distância. Eu converso com as pessoas, com os meus amigos, as pessoas ligadas também, todos os dias. Agora não, né? Eu estou aqui de vez, estou indo em Teresina, só quando tenho que resolver alguma coisa, né? Porque eu também tenho residência aí. Mas, isso aí eu não me preocupo, não. Até porque eu confio neles e eles sabem que eu sou mesmo isso do vídeo, das redes sociais. Então, por que você quer... Por que você quer ser vereador de Buriti, dos Lopes? Eu quero ser vereador porque eu quero contribuir com o futuro da minha cidade. Quero poder fazer parte dessa história da nossa cidade. Quero poder ajudar os jovens, ajudar os idosos, contribuir na educação, na saúde. E, basicamente, é isso. Fazer parte mesmo da história da minha cidade, que eu tanto amo. Tá certo. Olha, obrigada, William. Boa sorte para você, tá? Obrigada pela entrevista. Bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia.